o pessoal bem-vindos ao vídeo mais um vídeo do canal mostrar pra vocês aqui ó um mini suro modelado olha só do meu amigo mariano de goiás ele é top demais um azul bem bonito olha só um pandinho quase galano já bem pequenininho pés com penas, topete de osso, barba, suro e um azul dourado ele vai ficar um azul dourado muito lindo, adorei hein muito obrigado pessoal tchau tchau